E aí, moleques! Rainbow Six com os manos. Os armetons pegando no meu pau e chupando minhas bolas. Ninguém tá segurando mais o meu saco, não, mano. Eu falei, o X-Split não tá mais segurando as grafas. Seu saco, ainda. A gente entendeu que esse tal de chimbinha aí não tá segurando mais o seu saco. Chimbinha, é chimbinha, Adrisa. Chimbinha, você não vê? Chimbinha rápido, parece X-Split. Deve ser o namoradinho anão do Stereo. Não, o apelido do pau do Driz é X-Split. Ih, o pau do Driz não segurou mais o seu pau? Ih, o pau do Driz não segura mais o Stereo não, mano. Tô chegando na idade. Eu gosto desses vídeos. A melhor coisa desses vídeos são os comentários de porra. Parece em cinco anos, né, mano? É, parece. Foi você que começou essa, mano. Não, foi você que veio falar de segurar seu pau. É, você que começou e falou de segurar o teu topo. Tá bom. Ih, falou que o pau do Driz não segura mais a bunda? Então eu venho aqui... Desculpa aí, Dona Rosana. Dona Angela. Dona Luciana. Venho aqui pra trabalhar. Dona Maria. Dona Maria. Não, Dona Maria. Pô, Dona Maria. A gente não é assim sempre, não. A gente é assim só quando o Stereo provoca. É que o Stereo não se controla. Eu peço desculpa por ele aí. A gente aqui é muito respeitoso. A gente só dá... Onde é? Puta, aí embaixo? Nosso conteúdo só é um pouquinho sangrento só, por causa do jogo. Mas fora isso... A gente aqui é gente de bom coração. Meninas de boa fé. Perdi o drone. Mano, vamos roxar, vamos surpreender os caras, mano. Eu tô de termita. Ah, eu, Capitão Nascimento. Vamos... Pro player. Vamos por baixo. O time feminino de Rainbow Six. É, ou sim, Avatar. Eu queria... Eu queria... Não, você não queria nada. Feminino. Ah, você... Só se fosse de velha, porque você gosta de time de velha. Tá no Twitter lá, pessoal. Todo mundo marca no Twitter, falando que ele quer jogar com as menininhas. Ah, não falei isso. Falou que é assim. Não falei, não. Transudão. Eu sabia que ia ser alguém, filha da puta. Ah, eu também sabia, mano. Eu vim mirado, velho. O cara tá naquele canto, mano. Tem outro aqui. Dez de vida, velho. Preciso de cover pra explodir a parede ali. Vou tirar do escudo. Não atira, não atira. Ué? Caralhado. Nossa, mano, minha vida tá muito ruim. Boquinha, mano. Eu tô muito jogando o ar aqui, né? Cadê o Ash? Cadê o Ash aí? Cadê o Ash? Ele não escudiu o escudo. O Ash não escudiu. Não, não. Tem bagulho. Já tentei. Tem Jager. Também que eu vou... Vou adornar. Ah, não. Ó, na direita, velho. Na direita. Bem no cantinho aqui, ó. Tá aqui do meu lado. Corredor do cofre e o corredor do cofre. O corredor do cofre tá fechado. Peraí. Ele não vai sair dele, não. Segura, 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 segura. E o outro é em cima. Matei, matei. Do corredor, matei. O último tá em cima. Não. O cara matou o que tava em cima. Não é de fruta. Ah, na direita, na direita. Patifinho. Calma, recua. Eu coloco na parede do corredor do cofre e tá na direita. Recua, recua que eu vou desabentar. Eu vou correr. Recua bem, recua bem. Vai, vai, vai. Ah, ele apareceu ali. O cara tá olhando lá. Ele apareceu. O cara tá olhando o corredor pra Tiffinho. Tá. Ao menos que parece que ele tá. Voltei. Vambora. Ele tá ali, ele tá ali. Tá uma mirada ali. Eu fiquei de aí, o recruta. Ali ó, tá no buraquinho ali, ó. Tá no buraquinho ali, ó. Tô vendo ali, tá no buraquinho ali, ó. Eu vou olhar a porta, peraí. Na porta. Tá, tá na porta. Puta, deu um bocão, né? Não, só. Ah, tem. Porra. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Nossa, a minha mirada tá muito em maleta. Tá muito em maleta. Oia. Oia. O cara ficou até dançando um ragatanga ali, viado. Possuído pelo ritmo rasgatanga. Rasgatanga. Caralho, Idriss. Você cantou direitinho, velho. Eu só fico balançando a boca e fazendo barulho. Você cantou direitinho agora o ragatanga aí. Moleque, eu sei a coreografia dessa porta. Porra, até hoje, viado. Você dançava essa parada aí? Porra, dançava pra caralho. Eu dancei uma música do Broz uma vez, numa apresentação da escola. Aí eu sabia os passinhos. O que você fala do Broz? Do Broz eu não tô ligado, não. Sim, sim, sim. Esse amor é tão profundo. O sim, sim, sim é da um super Broz, não é? Esse é do Broz? É Broz, não é? É. É. Você junta as perninhas e pula e dá uma levantadinha. Eita, vontade de dar o cu. Preciso ir lá em cima. Alguém vai lá? Tô fechando, mas tem que fechar a área aberta lá também. Eu vou fechar aqui o elevador e a recepção. Que área aberta? Tem os dois. Tem drone. É lá, lá, lá da cozinha. Ah, tá. Já sei, já sei. Tá pra direita. Eu perco o sobo muito lento, velho. O Star, tá aí ainda? Tô, eu só tô com o narame aqui que eu vou fazer um clickbait. Eu que eu ouvi ele por aqui. O drone me viu aqui, eles sabem que eu tô aqui. Vou, vou descer. Ó, o gulôzinho pôs uma câmera lá. Se alguém avançar o servidor, me avisa que eu pego de costas. Eu tô aqui no caminho de melca. Passou, passou, passou. Passou um. Passou onde? Servidor? No carro, no carro. Garagem? É. É, é montagne, é montagne, é montagne. Volta, volta, volta. Ele vai aparecer ali. Garagem, tem dois. Blackbridge, Blackbridge atrás do carro forte, mano. Vai morrer, o gulôzinho vai morrer. Tá lembra? Rebondo carregadores! Tem dois, tem dois na garagem, mano. Um ash, um ash em Blackbridge. Caralho, o Blackbridge foi buffado de novo, velho. Não consigo mais matar ele. É isso, é um carro mó fácil. Eu vou jogar ele em Blackbridge pra testar depois. Ó, os três estão na garagem, mano. Os três estão na garagem. Belezinha essa porta. Peraí, guarda um pra quando ele fizer aquele bagulho de cabelo. Puta, tentei matar o Blitão de costas, mas não deu não. Peguei. Boa, Stary. É, você e do encontro 3, mano. Estão na garagem. Matei o Blackbridge. O ash na garagem também. Ah, ash me pegou. Eu fiquei parado, eu devia ter me mexido, velho. Puta, o Stary tá sem arma pra mim. Tá segurando nada. Tô jogando o Wimacalito. Fica aí mesmo, Stary. Dá pra ter ganhado essa. É, pra mim também, Stary. Tá sem HUD. Ó, ele é carregado. Ele é carregado nada. Ele é carregado uma arma invisível. Passou, calma, calma. Calma que eles não te viram, relaxa. Ó, tá vindo pelo corredor. Na tua esquerda tem também, Stary. Outro bombe lá. Fica aí, fica aí. Ele vai... Pô, não. Você vai ter que avançar, Stary. Mas tá aí nesse... Eu vou subir na garagem que tem um buraco lá pra você olhar, mano. Ai, que susto da porra. Caralho, que susto. Caralho, eu dei um pulo. Eu também, eu também, eu também. Pulou aí, Stary? Caralho. Eu não, eu... Dei de cara pro cara, mano. Nossa, eu assustei, velho. Nossa, se fosse eu, eu ia jogar a mozinha pra cima. Nem era eu que joguei, é. Nem era eu que joguei essa porra, mano. Caralho, tio. Quase enfartei, velho. Isso aí é louco. Eu quero entender o Blackbeard, mano. Quando eu pego ele, eu tomo um tiro e morro. Agora, ele tirou pra caralho nele e não estourou. Ah, eu matei uma... Eu dei uma salivadinha de três tiros ali e levei, velho. Então, é porque eu acho que eu miei o shield dele. Será que eles deram uma bufadinha stealth? Nossa, que raiva, mano. Eu ter morrido ali, dava muito pra ter ganhado essa soldada. Tinha que ter matado e tirado a cara. Eu perco muito o controle. Quando eu mato um cara, eu tenho muita mania de esperar um segundo e tal. É muito vacilo, velho. Tem o que? A mania de matar e tirar a cara? Não, então. Eu não tenho... Eu queria ter a mania de matar e tirar a cara, velho. Eu tenho pelo contrário. Eu mato e fico. É. Aí eu acho que eu vou matar todo mundo. O Rainbow tem que matar e tirar a cara, velho. Porque se o cara sabe onde ele tá, ele tem vantagem. Eu vou pela... Pela cozinha, mano. Abri ali atrás. Tô com um drone aqui. Só com cinco segundos. Ah, igual que ele... Ó, tem cara na frente da... Tá, tô vendo? Na janela, ó. O que tem que dar a volta? Esse aqui tem um drone na esquerda. O cara tem que dar a esquerda aí. Avelar e satívia. Calma aí, Staninho. Calma aí, Staninho. Aqui! Ah, eu dei pra cada, velho. Morreu, Starling? Escada? Morri. Na escada, é. Ele tá onde? Em cima da escada? Em cima. É. É, o colete lá, mano. Ok, solta a coleta. O cão. O cão da massa. Fatei, fatei, fatei. Porra, Nemo. Eu nem ensino. Vou descer lá, mano. Aonde? Partiu. Caralho, me perdi. Queria ir pro fundo. Vamos, Drizzy, abrir a cozinha lá. Eu tô aqui no cofre. Vou abrir a cozinha lá, mano. Ah, ela tava na esquerda. Vai tomar no cu. Valkyrie. Não, é. É a Valky, é a Valky. Ela vai vir me finalizar, mano. Ela tá aqui na minha esquerda. Cuidado, eu tiro e entregou. Ela tava naquela maçaria fechada. Tinha aquela saída, assim, saída. Ela tava ali dentro. E aí, tem ela. Calma, Drizzy. Vou te levantar. Vem cá, vem cá. Ai, caralho. Ai, Drizzy. O tio tá muito escondido, mano. É, agora vai. Eu tô morrendo, mano. Peguei, calma. Eu vou cuidar de você. Eu tô levantando. Eu tô levantando. Vem, 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 vem. Valkyrie. Valkyrie. Matou a Valky? Matou a Valky e a Caveira. Quero estourar aquele fundo ali, mano. Tem ninguém em cima aí que eu tô vendo com o drone. Nossa, que boquinha. Eu vi ele atirando em alguma coisa ali. Aliados venceram. Jogou demasiada. Joguei demasiata, demasiata. Ó. Tá bom. Eu não sei por que. O áudio do meu Rainbow Six tá mó bom, mano. Eu tô escutando as paradas com mó clareza. Eu não sei por que eu troquei de fone. Eu não sei qual que foi a parada. Tá sensacional. Você não limpou o ouvido, não? Não, velho. Eu nunca limpo. Mas você não tomou banho? Banho é só de sábado, querido. Não, mas foi ano novo, porra. Não, já passou faz tempo ano novo, já. É, eu tomei ano novo e tô cheiroso ainda. É. É, não é tanto assim, não. Eu também não tô agradável, não. Deixa eu ver. Hoje é dia 5. Ah, não. Eu tomei no meu aniversário. É por isso, velho. Ô. Qual é o lanche que vocês montam naquela empresa lá de montar lanche? Eu, aquele que vocês uma vez me recomendaram. Ele é o melhor, mano. É o M-L-T? Não, é o M-L-T. Ih, esse é esse mesmo. Esse é bom, mano. Esse é bom demais. É o melhor sábado que tem naquela empresa. É, você pode misturar qualquer coisa que fica muito bom, mano. Sabia que ia me dar um choque, não posso ver. Tem um outro, que é esse, só que é porradão, só que dá até medo de pedir, mano. Porque eu fico mal humorado quando você pega. Qual que é? Eu esqueci o nome. Mas é quatro letras também. Porque... Porque... Caralho, sério? Olha isso. O bagulho não nem fecha. Tanta coisa não tem. É tipo o easter egg dessa lanchalete. Hoje eu fiz um com frango, cheddar e tomate. Nossa, era um lá na garagem. Pô, ali tem um novo lá, mano, que é de... É de barbecue, velho. Nossa, é bom demais. Gosto, gosto mucho. Pô, gulôzinho, 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 gulôzinho. Calma aí, né, gulôzinho. E o medo dessa clarabóia. Odeio essa porra, mano. Ah, me fudi, velho. O que ela tava fazendo ali, mano? É de cima? É. Pô, se tivesse ficado no cantinho, ele não tinha me visto. Cível aí. Essa aqui eu me perdi no posicionamento. Sabe quando você se posiciona, você fica meio... Você sabe que você vai morrer naquela posição, mas você fica... É, e você não sabe onde ficar. Passou um laser no balcão, ali, ó. É em cima isso, tá? É na escara de cima. Ah, eu vou esperar aqui os caras. Fazer minha... Meu buraco maroto aqui. Fazer, vê no balcãozinho. É reforçado em cima? Aham. Vamos montar aqui. Ah, eu tô vindo na zona, na zona. Ai. Ai. Nossa, ele não te viu, mano. Ele não te viu, Drizzy. Deve ser pegar ele pelas costas na faca. Deve ter nego atrás dele. Deve ter nego atrás dele. É, normalmente tem. Ó, a ibana tá estourando em cima, provavelmente. Pulou alguém aqui. Pulou. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Falta na porta. Calma. O cara aqui é do meu lado. Ai. De cima. Puta, você matou. Puta. Um guluzinho vai morrer. Ô, estéreo, dá pra vocês salvar o Drizzy, mano. Sério, estéreo, abre a porta atrás de você, abre a porta de trás de você. Pega uma bomba e vem me salvar. Não, posso ir pelo alçapão? Parece que vai ter que dar a volta por baixo. De frente pra porta que você vai sair, vai ter um Montagne, mano. Tenta passar reto por ele e vem pra cá. Não, Montagne tá morto. Montagne tá morto. É em cima. É em cima. É em cima. Ela vai pular a qualquer momento. Ali o idiota tirou da câmera que ela vai pular. Eu tô ouvindo ela. Eu tô ouvindo ela. Ela vai pular na A. A bomba tá aqui, mano. Vamos ficar só aqui. Ah, ela tá dando a volta. É por isso. Ó, ela tá em cima de vocês aí. Ela tá dronando, ela tá dronando. Tá, mano, mano, mano. Que bosta, velho. Desceu, desceu. Entrou na. Entrou na, guluzinho. Tá lá. Tá lá embaixo do buraco, guluzinho. Cuidado. Tá mirando em você, mano. Tá atrás do escritório. Ó, ele tá picando aí, ó. Aí, aí, ó. Agora você emocionou, moleque. Puta que pariu. Entrou os dois, entrou os dois, querido. Uma tá na sala pequena. Dá pra varar uma aí, dá pra varar uma aí, estéril. Estéril, dá pra varar essa parede aí mesmo. Ó, tô marcando eles o tempo real, estéril. Se quiser varar, ó. Tão os dois lá dentro, tô marcando o tempo real. Vou te ajudar. Vai, Driss, vai, Driss. Marca junto. Sai, estéril. Estéril, vai tirar aí você agora. Aí, ó. O T-Mate morreu. Ibana correu. O Gulosinho caiu, o Gulosinho caiu, sério. Você tem que correr lá. Vai, tempo dele pra eu estar na volta com vocês, Terninho. A volta com vocês. Ah, então não vai, não, não, não. Está caindo. Vemo. Boa time, caralho. Mas foi bonita a partida, porra. Já jogamos, jogamos, jogamos legal. Emocionante. Emocionante. Ficou de dia ali atrás. Boa, Gulosinho? Uh. Foi daquelas boas, mano. Gostei, gostei. Taca o seu like aí, mano. É nóis. Um beijo. Fui.